Bolo toalha felpuda é o clássico bolo de festa das antigas. E no episódio de hoje vamos fazer essa receita de bolo toalha felpuda recheado, que fica muito mais cremoso e molhadinho. Comece com os ovos. Vou bater primeiro as gemas para que elas se misturem completamente e coloco o açúcar. Vou bater até ficar mais esfarelado e acrescento o óleo. Essa mistura vai dobrar um pouco de tamanho e agora que está tudo bem incorporado, vou desligar a batedeira e terminar a mão. Passo essa mistura toda para um bowl e coloco a metade do meu leite. Vou misturar bem devagar e adiciono um terço da farinha de trigo. Vou mexer delicadamente de baixo para cima. Adicionar o resto do meu leite. E a metade da farinha de trigo que sobrou. Não coloque toda a farinha de uma vez só. O ideal é mexer pouco e devagar, mas incorporar bem essa massa para que ela continue leve e aerada. Venho com a última parte da farinha, mexo bem. E agora vou colocar o fermento. Dou uma leve misturada e por último as claras em neve, misturando do mesmo jeito, de baixo para cima, até a massa ficar bem homogênea. Vou assar esse bolo em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Enquanto isso, vou fazer o recheio do bolo. Em uma panela já coloco o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado, o leite de coco e vou misturar bem antes de ligar o fogo. Agora em fogo médio, continue mexendo até engrossar. Começou a desgrudar do fundo, pode desligar o fogo e reservar. Por último, vou preparar a calda. Agora é só misturar o leite, a outra metade do leite de coco, a metade do creme de leite e o açúcar. Mistura e tá pronto. Agora com o meu bolo pronto, já frio e cortado ao meio, vou molhar bem com essa calda. Aí venho com o recheio que fizemos. Coloco a outra metade do bolo. Agora vamos fazer vários furinhos para colocar o restante da calda e ela penetrar bem nesse bolo. Não tem problema sobrar essa calda por cima e nas laterais, porque vamos aproveitar e jogar o coco ralado para que ele fique bem molhadinho por cima também. Agora vamos cobrir com papel alumínio e levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. Eu deixei de um dia para o outro e lembrando que eles ficam na geladeira até consumir. E agora é só cortar os pedaços e embrulhar no papel alumínio, para manter eles bem molhadinhos e protegidos. E tá pronto o nosso bolo gelado toalha feopuda. Se gostou dessa receita, curte esse vídeo. Se você já comeu na sua infância essa maravilha de bolo gelado, comenta aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio.